E o Léo Santana, mano? Fala do Léo Santana. Eu queria ser o Léo Santana, mano. Eu já falei isso algumas vezes. Eu lembro disso aí, velho. No dia que você falou isso, eu ri pra caralho, velho. Eu queria ser o Léo Santana. Eu lembro dessa live aí, mano. Você falou que você queria ser o Léo Santana. Inclusive, um abraço pra você, Léo Santana, se algum dia isso chegar a você. Maluco de dois metros de altura, velho. Mano, negão, gigante, shapeado. Assim, se a gente for levar em questão a questão shed, 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 o rosto dele não tem lá a melhor estética do mundo, né? Com aquela questão de queixo, quadradão, pai e tal. Mas ele tem cara de novinho, assim, né? Eu acho curioso isso. Tem cara de bebê, sei lá. Mas, mano, o cara é... Tipo, brother, o cara é o maior sex symbol do Brasil, a gente pode dizer, né? Tipo, o cara é um fenômeno. O cara parou o Brasil aí, mano. Durante uma semana. Parou, não. Ele fez o Brasil se mexer. Foi o contrário, né? Mas, assim, eu achei curioso esse... Só deslizando. Eu achei curioso esse meme aí, né? Porque, mano, a mulherada... Teve uma mulherada aí que esculachou o marido, né? E os maridos receberam de bom grado, assim. Caraca, mano. Isso foi humilhante demais, né? Imagina... Imagine você se fosse o contrário, né? Se fosse o marido dormindo, assim, né? Imaginando uma Megan Fox, sei lá, mano. Alguma mulher, assim, de uma estética completamente privilegiada. E aí, acorda, tá a mulher dele ali, né? Toda se balangando ali, mano. Não dá, velho. Não dá. A galera, o cara ia ser cancelado na hora, tá ligado? Não, o cara sonha com, sei lá, uma novinha ucraniana randômica aí qualquer. E ele acorda, tá a mulher dele do lado ali. Tá bom, velho. Não precisa ser ucraniana. Pode ser daqui do Brasil mesmo. E também não precisa ser nem novinha. Pode ser uma mulher, mano. Beleza. Dos seus vinte e pouco, trinta, mano. Hiper gostosa. Trinta, absurda, mano. Nave, tá ligado? Centauro. E aí, acorda, tá a mulher dele lá. Toda tiazinha se balangando. Aí é foda, né, mano? A galera ia esculachar, brother. Tá ela ali, né? Não ia dar certo, não. Toda gelatinosa. Nem um pouco dá certo, mano. Tá de brinco. Tá de brinco. Não ia dar certo, não. Rapaz, não façam isso daí, né, hein? Daí, mano, não tentem copiar o humor feminino, não, velho. Ou então, sei lá, né, vai saber se algum cara cria coragem, um cara destemido aí, total, demolidor, homem sem medo e manda uma dessa. Eu não recomendo, enfim.